Só isso que vocês conseguiram? Vocês acham que isso dá pra comprar a minha comida e a minha branquinha? Isso não dá pra nada! Olha aqui! E isso aqui, ó, vocês aprendem a não voltar pra casa sem nada, viu? Voltando! Andando! Já pra rua! Ó! E nem pense em voltar pra casa sem nada! E você? Vai ficar a noite inteira chorando nesse campo? Deus vai te castigar! É, menina! Desde quando você me passa o sermão? Ó! Cala a boca, porque senão a chinela vai cantar em você também, viu?